Fala galera, tudo bem? Não deixe de curtir a nossa página aqui no Facebook. Hoje a gente está trazendo alguns modelinhos de acessórios que o pessoal tem perguntado muito e por coincidência acabou de chegar aí vários modelos de parasol e também difusores para flash, seja ele da linha Nikon, Canon, Sony. Então a gente tem vários modelinhos que acabaram de chegar. Estamos aqui divulgando para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre parasol. Geralmente para que funciona, quais são as funções do parasol. Então a gente tem alguns modelinhos. O parasol geralmente é aquele tubo que vai na frente da lente, que as pessoas utilizam. Seja ele um tubo como esse aqui, que é utilizado muito para teleobjetiva, aquelas lentes de longa distância. Então a gente tem esse parasol aqui da linha JJC. Ó, parasolzinho. Esse aqui, por exemplo, ele serve para objetivas linha Canon, as teleobjetivas que é a 70-300, 70-350 e vários outros modelos. Então, o objetivo do parasol, nada mais nada menos, é de eliminar os raios solares, né? Ou de toda a emissão de luz, fonte de luz que você está fazendo a foto ou o vídeo. O que acontece? A iluminação que vem pela lateral, então vai no sensor da máquina e aí com aquele efeito dá várias bolinhas circulares, octagonais, que dá um efeito não agradável na sua foto, né? Então o pessoal utiliza o parasol para te conseguir eliminar esse raio solar. Então essa é uma das funções, né? Outra função que o pessoal utiliza muito também é para proteger a sua lente, né? A lente foi... caiu um tombo, por exemplo, não cai direto com a lente, né? E sim com o parasol ajudando a proteger. Então tem diversos modelos, a gente tem para teleobjetiva, grande angular e lentes macro, né? Por exemplo, essa aqui, esse parasol aqui, ele é considerado mais utilizado, assim, para essas lentes 18-105, 18-55. Por quê? Quando tu está com a distância focal muito curta, o parasol ele tem que ter essa leve diferença na lateral para não causar uma vinheta na sua foto, né? Ou no seu vídeo. Então esse aqui é específico para uma lente da Nikon ou específico para uma lente da Keno, seja ela 18-55, 18-200, enfim. Então, só para divulgar e deixar bem claro aí que a gente tem para vários modelos, esses produtos estão disponíveis também no mercado livre. Então faz uma consulta, precisar, faz pergunta pelo site aqui mesmo, ou através de e-mail ou telefone. Tem também disponível no mercado livre, que tu pode fazer uma consulta por lá também. Qualquer dúvida, a gente tem nosso e-mail, faça uma pergunta para lá, ou pelo WhatsApp também, a gente tem o número divulgado ali na nossa página do Facebook. Valeu, gurizada, um abraço. Obrigado aí pela atenção. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto